Uma plataforma lançada pelo Ministério da Saúde orienta sobre cuidados e prevenção de doenças renais. A ferramenta ainda apoia profissionais de saúde e gestores públicos sobre como tratar os pacientes atendidos pelo SUS. Há três anos, Márcia é doente renal crônica. Enquanto aguarda a oportunidade de um transplante de rim, faz hemodiálise. Há filtragem artificial do sangue seis vezes por semana. O nosso rim não é apenas um mero filtrador sanguíneo. Ele tem funções importantíssimas no nosso organismo. Como, por exemplo, ele produz hormônios, estimula os glóbulos vermelhos do sangue. Ele faz o balanço, aí regula a parte química com a parte de líquidos. A doença renal crônica é caracterizada pela presença de anormalidades nos rins por pelo menos 90 dias. Vários fatores podem levar à condição. Mas as principais causas são a hipertensão e o diabetes mellitus. A doença, que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, não tem cura. Mas o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. Ainda que a doença não tenha um tratamento efetivo e seja de caráter irreversível, é muito possível, nas fases iniciais, a gente retardando a progressão da doença. A gente consegue fazer com que a doença progrida de maneira lentamente, ou, em alguns casos, que ela fique estacionada, ela não melhora, mas também não progride. E, no pior das hipóteses, que essa progressão seja feita de uma maneira que o paciente seja mais adequado e chegue nos ensaios finais com a condição clínica melhor. Para auxiliar o doente renal crônico a verificar quais serviços estão disponíveis no SUS e a saber se está recebendo os cuidados previstos, o Ministério da Saúde lançou uma plataforma na internet. É a Linha de Cuidados sobre Doença Renal Crônica em Adultos. O sistema também traz informações para gestores e profissionais de saúde, de forma a oferecer um atendimento padronizado em todo o país. Ela é uma plataforma navegável, consolida orientações de promoção da saúde, prevenção e cuidado, considerando o percurso do usuário na rede de atenção e é direcionada para profissionais, gestores e indivíduos que buscam cuidados no sistema patrimônico de saúde.